Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 e será o último este mês, porque visto que é o último dia do mês e vamos acabar aqui o mês de Março com este jogo contra o Passos de Ferreira. Vamos receber o Passos de Ferreira, vamos jogar na nossa casa e vamos ser titulares. Vamos estar a jogar de início no 11 titular. Para lá! Sejam muito bem-vindos a este estádio. Ultimam-se os preparativos. Para dar início a mais uma partida. Muito bem-vindos. O meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Feitas Lobo, que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, vamos ver como será este jogo. Estão grandes ganhos em campo. Espero que os treinadores tenham de preparar bem as equipas. Vamos lá ver. E começa a partida. Este jogo é a fronteira que separa a primeira da segunda volta. Ah é? Ah, tinha que aparecer aqui este gajo mesmo. Ah é? Vamos lá ver se conseguimos marcar aqui uns golinhos, não é? Estes lances no início são sempre complicados. Se a bola entra, há que gerir euforia. Se falha, há que gerir ansiedade. Estes lances no início são sempre complicados. Estamos fora, não é? Estamos a receber assistência. Está? Estão. Pode tentar dar mata. Ah, a ideia era boa, o passo é que não saiu grande coisa, mas a ideia era boa. Isso, a panampa a fogo. Bola fora, relançamento. É nossa, né? Bom trabalho da defesa, não hesitou. Bola fora, relançamento. Ah, caraças, pá. Passe longo lá para a frente. Vai a bola. Se só agora simponizou a nossa emissão, pode ficar descansado que ainda não se gritou golo. Não se gritou golo, mas vai se gritar, que eu estou com fé que se vai gritar golo. E a bola vai para diante. Ah, então, tu fiques parado, meu. Joga para o flanco. Ah, caraças. Mete rápido lá para a frente. E o perigo é anulado com esta intersecção. Então, onde é que tu vais, meu? Pedro. Vai para o sol para ali e o outro nem sequer agarra a bola. Arremata. E arremata, meu. Olha para isto. Vai passar para ali e o outro nem sequer agarra a bola. Em vez de arrematar ali de fora da área, meu. Pedro. Foi mais forte que o adversário. A jogada volta a estaca zero. Roberto. Bola para o flanco. Receba a bola e pode criar perigo. Lá que é nossa. Coloca junto ao lateral. Não, isso não. Pá, isso assim não dá nada. Tenta meter lá na frente. Não, pá. Não, pá. Fogo a estes passos, pá. Consegue ganhar terreno pela direita. Tira de, tira de. Ui, 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 ui. Pedro, grande demonstração da posse de bola. Ah, fogo, meu! Passar a bola logo, meu, tanto tempo, meu! Tenta, tenta, mas não marca. Já está, está difícil, está, e de que maneira? Ah, não era para ali que eu queria passar, mas pronto. Vai? Ei, deixa-me ir, pá, então a bola estava que estava nossa, meu! Vai! O Passos de Ferreira saiu em defesa do treinador depois da onda de críticas... Ai, o que é isso, meu? Sim, é daquelas situações em que se pode dizer que posto a jeito. O plano do jogo não resultou e sempre que puxou na equipe, foi para pior. O jogo para esquecer. Pedro, tenta abrir uma brecha na defesa. É Seba na zona proibida. Olha a oportunidade... Ah! Vá lá, conseguimos fazer um remate à baliza. Passos, faz gol! Uma enorme falta de concentração. Passos foi muito fraco, parecia que o jogador se tinha esquecido do que queria fazer à bola. Do outro lado, o adversário muito atento lançou de imediato no contra-ataque. Joga-se na extremidade do campo... Tira, tira, tira... Vem! Ei! Como é que esta não entra? Como é que esta não entra? Tira, tira... É para um lançamento da linha lateral. Temos movimentos junto à linha lateral. Parece que vai haver uma sujeita missão. Vão tentar construir mais atrás. O futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Sai para o flanco. Atira... GOLO! GRANDE GOLO! GRANDE GOLO, SINHOR! DANIEL PODENSE! NICE! Bem jogado, bem jogado. Aqui foi um ganho a passe. Toma lá! Será que acabamos o mês aqui com uma... finalmente com uma vitória? 1 a 0. Voltamos até o jogo. Bora lá ver, bora lá ver. Vamos ver como os treinadores vão reagir. E aí... Obriga o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. Mete um passo longo para o espaço. Não te complicou, defesa. Coloca a bola para cima no espaço. Ah, caraças! Passavas para acalhar e eu marcava, mano. Uma brilhante jogada de ataque. Com e sem bola. Grandes movimentações. Passo por alto. Entradas. Costas dos defesas. Boa desmarcação. Mas o último toque deitou tudo a perder. Puxa! Outra vez muito perto! É, o treinador montou um plano de jogo. Muito motor me deu. Nos últimos jogos tem dado bons resultados. Estão a fazer o adversário... Estão a fazer o adversário... Ah, era bem, era. Era bem. Isso é nosso. Vai, dá-lhe, 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 dá-lhe. Mais uma demonstração de como se deve defender. Fogo, mesmo. Um gajo ia para central tirar a bola. Tirar a bola de um gajo, meu. Vem. Jander. Já assinou uma assistência neste jogo. Pedro. Ah, caraças. Devia ter sido o 2-0. Pois podia. Pois podia. Não foi à baliza, à bola, é o quê? Passe de costa a costa. Isto tem que ser nossa. Ah, assim não, mano. Tira daí. Estes gajos para... Não, para fogo, meu. Vem. É assim que tem que ser. É arremato, é arremato. É uma equipa que entra muito rápido, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento. Ele parece uma seta apontada à baliza. São estes jogadores que todas as grandes equipas vão ter. Podem resolver um jogo sozinho. Deixa aí. Aí ele não saiu, meu. A bola vai ao segundo poste. O defesa alivia sem hesitar. Esta foi de qualquer maneira. Nice. E aí está. Termina a partida. Três pontinhos. Finalmente. Finalmente. E isso deve-se muito à defesa, que esteve simplesmente magnifica. Mesmo com o decorrer do tempo, a equipa nunca perdeu a sua concentração. Acreditou sempre, e marcou na altura certa, para decidir o jogo. Já merecíamos. Já merecíamos uma vitória. Já merecíamos uma vitória. e aqui, o que é que temos aqui? Temos aqui o Porto, que ganhou. Temos o Benfica, que empatou. E o Sporting, que ganhou. Ok. Isto. Lá em cima, está tudo igual. Nós subimos para nono. Subimos para nono. E cá em baixo, está tudo igual também, não é? Cá em baixo, está tudo igual também. E agora, o que é que temos aqui? Anúncio de Futebolista Mundial do Ano. Quem é que é o Mufis? Olha, é outra vez. É outra vez o Cabeça de Lechívia. Ok, siga. Vamos embora. Seguinte. E temos o Aroca, não é? Vamos receber o Aroca. Estamos no Onze Inicial. Nice. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui então. Vamos receber o Aroca. E isto vai ser a primeira vez. primeira jornada da segunda volta, não é? Já estamos ali com 88% de nível de confiança do treinador. Está bom. Está bom. E acabamos a primeira volta e este mês com uma vitória, não é? Parece que finalmente, depois de tantos empatos, conseguimos aqui uma vitória. Três pontinhos. Vamos ver agora como é que vai correr o próximo jogo. Ok, pessoal? Se gostaram desta vitoriazinha, já sabem. Um like, sininho de apoio, um comentário e uma partilha. Subscreva o canal caso ainda não o tenhas feito. E vemos-nos amanhã com a recepção do Aroca no nosso estádio para um confronto aqui e tentar ganhar mais três pontinhos. Ok, pessoal? Vemos-nos então amanhã. Espero que fiquem bem. Até lá. Espero que até lá fiquem bem. E fui! Tchau, tchau!